E agora a gente vai falar sobre o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, Weintraub, melhor dizendo, ele continuou atacando as universidades públicas, principalmente a questão da autonomia das universidades. Numa entrevista na semana passada, o ministro da Educação disse que há plantações, grandes plantações de maconha dentro dos campos universitários e com uso até de agrotóxico para a planta ficar mais forte. E ele também falou que tem laboratórios de química nas universidades que tem ali um uso de metanfetamina, uma elaboração de metanfetamina nesses laboratórios de química. Zezé, ele pegou alguns dados de algumas entrevistas, aliás, de algumas matérias, algumas denúncias, e aí ele transformou aquilo numa outra verdade que qualquer pessoa que já esteve dentro de uma universidade pública sabe que não é bem assim, né? É, sabe? Uma coisa, assim, completamente fake news, né? Ele pegou duas notícias, uma da Universidade Federal de Brasília, a UNB, né? E que, de uma investigação, que dois, três pessoas, duas delas estudantes da UNB, manteriam uma plantação de maconha num terreno que seria da universidade. E aí, esses dois caras realmente eram estudantes, foi visto depois que o terreno não era da UNB, mas, poxa, isso, um caso isolado num terreno, não tinha agrotóxico, não tinha, né? Pra você estender dessa forma, e quem viu a fala do ministro ficou com a impressão clara de que toda a universidade do Brasil agora tinha virado plantação de maconha. E o outro caso, esse caso da questão da metanfetamina, teria sido produzida dentro de um laboratório de química da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e foi investigado, mas também ninguém foi condenado, não se conseguiu concluir quem que era responsável por aquela droga que havia sido produzida lá. Mas foi um caso, foi investigado, e exatamente como a gente quer que todos os casos semelhantes sejam tratados, né? Que se investigue, se apure, se punam os responsáveis, é crime, temos lei pra isso, punam. Mas não pode um ministro sair colocando, retumbando isso, como se esses dois casos fossem práticas correntes em universidades do país, só pra dizer que ele defende que acabe a autonomia, porque virou uma bagunça. Não é isso. O Rosi, e é importante a gente diferenciar, né? Porque até de manhã, no programa 90 Minutos aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas, um ouvinte, o Edivalmi, mandou mensagem pra gente falando, ah, mas tem muito estudante fumando maconha em universidade pública. Realmente tem, tem muita gente fumando maconha em universidade pública. Agora, uma coisa é um estudante, né? Um grupo de estudantes fumar maconha numa universidade pública, e outra coisa é ter uma plantação, é ter uma produção de drogas sintéticas, né? Que isso é uma coisa, é um crime, ainda é um crime, né? O usuário... Tráfico, aí o cara enquadra com o tráfico. Porque o usuário, ele... A maconha é descriminalizada, né? O usuário, ele não responde por tráfico de drogas, né? Quem vai responder é quem tá realmente plantando a maconha, quem tá produzindo a maconha e quem tá vendendo a maconha. Então, assim, são coisas completamente diferentes, né? Um fato é, a gente tem estudante fumando maconha, tá errado, precisa ser combatido. Mas tem outra questão, que é a produção da maconha, desse jeito, como o Wintraub falou, que parece que tinha ali campos e campos de futebol com maconha nas universidades públicas. Eu acho que o problema da fala do Wintraub é a generalização e tentar incuncutir um peso sobre a universidade, porque a impressão que eu tenho é que ele virou... Impressão não. Ele abriu uma guerra contra as universidades federais, universidades públicas, principalmente, né? Ele tem valorizado as universidades privadas, tanto que os assessores que ele tem levado pra ele, que ele tem nomeado, são pessoas ligadas à universidade privada. E o que ele tem deixado claro é assim, olha, a universidade pública não produz, não vale o dinheiro que nós pagamos, e, portanto, eu vou começar a mostrar o que ela faz. Então, quando ele traz duas matérias como essa, ele está dizendo, olha o que nós temos na universidade pública, só a produção de maconha. E não é verdade. Você tem dentro da universidade pública o consumo de drogas, você tem o consumo de álcool, como você tem em qualquer universidade. obviamente, né, Zezé, você tem que combater. Claro, ninguém está dizendo que isso não tem que acontecer. Mas o problema do ministro da Educação é quando ele tenta desqualificar todo o ensino público, toda a universidade, em cima de casos que são mínimos, Zezé. Não representam, são pontuais e não representam a realidade da universidade pública. Isso é um caso. Então, assim, ele é irresponsável, eu acho que é irresponsável. Eu acho que, quando ele faz isso, ele acaba criando ainda um fosso muito maior. Então, tá, a universidade pública precisa ser discutida? Vamos discutir. Quais são os problemas? São esses, vamos melhorar nisso. Mas tem que ser tudo em cima de critérios e não em cima de você começar a perseguir. Porque esse tipo de coisa que o ministro da Educação faz com a universidade é perseguição. E mentirosa, e baixa, de tentar colocar situações que não são verdadeiras. Segunda questão. Ele já tá criando, Zezé, entre os próprios aliados do Bolsonaro, não do presidente, mas das pessoas que trabalham no entorno do Bolsonaro, uma irritação. Porque o Entraube, ele acha que ele pode fazer brincadeiras, que ele pode falar o que ele quiser, sem ter uma consequência. Ele acha que ele é o Bolsonaro. E isso já está começando a incomodar o Palácio. Porque, gente, um ministro da Educação, ele não pode ser desse jeito. Ele é caricato. A impressão que eu tenho, Zezé, é que ele é caricato. E ele já tá enfrentando alguns processos na próxima CGU, Zezé, por causa das falas e das medidas que ele tem tomado. Então, ele vai ter que responder. Então, é assim, sabe? Ele pega o final de semana, vai lá no Twitter, ah, eu vou falar disso. E aí, começa a escrever as barbaridades. Por que ele não vai falar sobre redução de verba na educação? Por que ele não vai falar sobre qual é o plano de educação que ele vai colocar para o país? E é isso. A gente vai agora para um rápido intervalo. Só para falar, quem compartilha fake news, na verdade, ou é uma pessoa mal informada, ou é uma pessoa sem caráter. O Weintraub não me parece uma pessoa mal informada. Então, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais Bastidores do Poder. Bastidores do Poder.